Olá, pessoal. Sobre o dia que eu conheci o Luan Mendes, eu me lembrei de outro fato. Então, esse vídeo complementa o anterior. O dia que eu conheci o Luan Mendes, nós fomos lá, ele me pediu, pelo amor de Deus, Farina, estou começando, me ajudo, eu não queria ir, eu fiz, eu estava assim meio famoso na época, porque eu falei, eu não posso assim, de repente, não, Farina, me ajude, eu estou começando agora. Me leva lá, na casa da menina de branco. Na época, a casa não tinha esse nome, na época a casa era uma casa engolida pela floresta. Ele assistiu o meu vídeo e falou, Farina, eu quero conhecer essa casa. Eu falei, ah, mas assim, agora choveu, tinha chovido, tinha barro. Não, vamos lá, Farina, vai dar certo. Não vamos encalhar, eu falei, mas a gente vai encalhar o carro, ele estava com o carro do pai dele emprestado. Eu olhei, assim, um carrinho popular, né, acho que era uma corcinha. Eu falei, esse corcinha aí vai atolar. Não, Farina, esse carro aqui é bom, vamos lá. Se atolar, a gente empurra. Eu empurro, não é porque ele que era motorista. Bom, aí fomos. Ele conseguiu me dobrar, fomos. Tomou uma coca aqui primeiro, aí fomos, fomos. Estou brincando, fomos aí é só para enfeitar a história. Fomos, fomos. E aí chegamos lá, paramos o carro lá na PQP, porque era longe pra cacete, tinha carreador com barro. Então, o trator tinha arado a terra, estava dessa altura, aquela terra fofa. Aí eu falei, pô, Luan, e agora? Vamos ter que descer a pé? Mas é longe, Farina. Eu falei, é longe? Onde que é? Lá pra baixo. Vamos lá, Farina. Falou, mas pô, eu falei, eu tô cansado, Luan. Não vai dar, não, vamos voltar outro dia. Não, não, vamos lá, vamos lá. Bom, resumo. Fomos, fomos. Chegamos lá na casa, adivinha? Tinha um bandido lá dentro. Tinha um homem mais suspeito do que aquele homem não tinha. Ele estava lá, acoitado, na casa, um monte de pinga, um monte de garrafa de pinga, o homem com uma cara de mau. Eu até que não fiquei com muito medo, porque o Luan Mendes, na época, ele treinava autoelefilismo, tinha uns bração assim. Aí eu fiquei atrás dele assim, falei, vai, Luan, vai lá falar com o homem. Aí o Luan chegou assim, boa tarde. E eu atrás assim, tipo na retaguarda, né? Boa tarde. Só fiquei escutando assim, o homem respondeu, boa tarde. O senhor mora aqui na casa? Não, não. Tô passando aqui uma temporada. É o seguinte, aí ele falou, é o seguinte, eu e o meu amigo aqui, o Farina, nós somos caçadores de lenda. Aí o cara, o que é isso? O que é caçador de lenda? A gente filma casa assim, tipo mal-assombrada. Tá bom, e daí? E o que tem a ver com isso? O negócio é o seguinte. O Luan perguntando para o cara. O senhor vai ficar quanto tempo aqui na casa? Ah, não sei não. Então, o Luan Mendes, cheio de chaveco, o senhor tem celular? Tenho. Por quê? O senhor não poderia deixar o teu celular comigo? Eu vou ligando. O dia que o senhor desocupar a casa, eu queria vir aqui com a minha equipe, à noite. Aí ele começou, porque nós filmamos casas abandonadas à noite. O cara assim, vocês não são malucos, não? Vocês fumam maconha? Ele falou, não. Absolutamente. É que é um segmento do YouTube, casas abandonadas e tal, tipo casa do terror. Ah, entendi. Homem bravo. Eu acho que ele tinha até uma faca assim do lado. Eu só ficava olhando na faca assim, pensando, será que se o cara puxar a faca, o Luan Mendes consegue tirar essa faca? Porque ele era fisicultor, mas não sei se ele sabia artes marciais. Eu até esqueci de perguntar para o Luan Mendes, eu até esqueci de perguntar para ele, né? Aproveitando a oportunidade de ser luta, artes marciais, Luan Mendes. Bom, aí o cara, muito desconfiado, deu o número do celular para o Luan Mendes. Aí o Luan Mendes marcou e foi ligando, foi ligando até que um dia o cara foi embora, não sei para onde, e o Luan Mendes foi lá filmar, enfim, a casa da menina de branco. Bom, enquanto o Luan Mendes estava chavecando o homem para ele passar o celular, eu peguei a minha câmera e já fui filmando pela segunda vez a casa da menina de branco. Só que eu não dei esse nome. No meu vídeo, essa casa da menina de branco, tem outro nome, que eu até não sei qual que é. Porque essa lenda, quem descobriu essa lenda, essa assombração da menina de branco, quem descobriu foi o Luan Mendes. Eu só filmo de dia, então de dia eu não vi menina de branco, nem véia de preto, não vi nada. E enquanto o Luan estava conversando, chavecando o homem lá, o bandido, eu filmei pela segunda vez a casa. E aí os caras perguntaram assim, Farina, dá para ouvir umas vozes aí? Aí eu, para aumentar um pouco a sensação, falei assim, puxa, não tinha percebido, mas era o Luan Mendes conversando com o bandidão lá. Aí eu até cheguei para o Luan Mendes e para o Mal Encarado, cheguei e falei assim, não dá para vocês conversarem fora um pouco, que eu vou filmar essa casa pela segunda vez. Aí o cara olhou assim bravo, é, podemos. Aí foram lá fora. Mas, mesmo assim, os meus inscritos ouviram vozes. E aí ficaram achando que era assombração, mas a assombração era o Luan Mendes conversando com o bandidão lá, que estava acoitado no meio de um mata, nessa casa assustadora, cercada de... Até arrepiou. Ó, até arrepiou. Cercada de mato, um cheiro ruim e um monte de pinga. O cara fazia necessidades, fisiológica, urinava, tudo em volta ali, um mau cheiro insuportável. E aí eu filmando assim. Aí eu coloquei a camiseta assim e filmei essa casa. Então, pessoal, esta aí, esta é a segunda parte do dia em que eu conheci o Luan Mendes. E como eu era mais famoso do que ele, não tirei nenhuma foto desse dia histórico, nenhum vídeo, nada. A única coisa que pegou foi a voz do Luan conversando com o cara lá. Mas nem sei se dá para ouvir o que eles conversavam. Mas a conversa era essa. Ele queria o telefone do cara para saber o dia que ele pudesse vir sozinho lá, com a equipe dele, para fazer o vídeo. Ok? Pessoal, então, se alguém conheceu o Luan Mendes aí, fala para ele que o Farinão está aqui, de braços abertos, esperando ele para tomar mais uma Coca-Cola de litro. Que no dia que ele veio aqui, o filho da boa mãe tomou dois litros de Coca. Ô, Luan Mendes, mas como você toma Coca, hein? Brincadeira, hein? Tomamos juntos dois litros de Coca, bem geladinha, de garrafa, de vidro, né? Umas bolachinhas. Acho que tinha umas bolachinhas, acho, não me lembro bem. Luan Mendes. Se alguém conheceu o Luan Mendes aí, fala para ele que o amigão dele, o Farina, que deu aquele impulso para ele crescer na época, está aqui ainda, tem outras casas para filmar junto com ele. E desse segundo encontro eu quero pelo menos uma fotografia ou um pequeno vídeo, assim, da gente contando essa história para o meu canal. Se ele quiser pôr no canal dele, será uma honra, mas se ele também não quiser, eu quero contar essa história junto com ele, para a gente rir bastante. daquele dia que nós chegamos lá, com chuva, com barro, e o Luan Mendes ainda mandando eu tirar o sapato para não sujar o interior do... Era um carrinho bem popular, gente, um golzinho. Estava até batendo as portas, assim, bem velho mesmo. E ele ainda ser cheio de recomendação. Ó, tira o sapato, Farina, senão meu pai vai ficar bravo comigo. Falei, mas que que eu tenho a ver com você e teu pai, pô? Mas tirei, ainda tirei o sapato. Fui com a meia de chulé. E ele ainda falando assim, pô, Farina, que chulé. Falei, o que que eu posso fazer? Você mandou tirar a butina? Eu estava de butina, de butinão cheio de barro. Você lembra, Luan? Ó, se alguém conheceu o Luan Mendes aí, passe esse vídeo para ele e fale, o Farina quer que se liga para ele. Tá ok? E para saber o meu telefone, me chama pelo Messenger do Facebook, que eu terei o máximo prazer de passar o meu WhatsApp para vocês. Assustador.